Agora valeu meu filho, deixa estranhos aí os momentos do aniversário do meu parceiro Wagner para o canal do DJ Lerj Garapé, venha do Youtube papai, pode ver Tá patinada lá fora filho, pra ver que tá bonita a festa galera E daqui a pouquinho vamos estar cantando ao vivo Os parceiros Marcos também, pega a gente, bora lá Alô Sabá, tá no ladinho com o DJ Lerj DJ Lerj Garapé, o DJ cantor Agora eu vou mostrar no canal papai Lá do Bado Humberto E no dia 4 no espaço verde E no dia 6 no Bado Sapo